Música Vocês que Deus tem dobro Começa a rodada Raulzinho descendo Aí vai 0-2, Raulzinho trabalha, começa a rodada Classificatória, todo mundo classificado, valendo o título de campeão Representa o grupo, este é bom Raulzinho para cá, o seu lado dá 0-2, ele vai para a faca Ele tranca na mão direita, o boi desequilibra E cai Prepara pra vir, o que era? Prepara, o que era? Oador que volta novamente, o tricaltrizou Celso, o segundo, vai ao seu lado, ele quer presença, a queimada Zé para a Iba, prepara a dedo, o que era? Guerra Quer passar o Juninho, quer passar o Juninho, o boi para, virou a primeira vez Tem que passar agora, por trás do boi Juninho Olha o Arthur Olha o Arthur, o Aguiar trabalha, Celso, o segundo, vai 0-9 Ele representa o deputado, Dona de Tião, queimada Zé para a Iba, o Aguiar trabalha, vai na calda do boi Montando o animal, o burro de bala, Zé Bolo O Aguiar descendo, ele vai na calda do boi Vai para a faca, a tranca na mão direita, o boi desequilibra E aí, o Boi desequilibra aí O Capê quer voltar, representa o Lagarto, alô, prepara pra voltar Robertão, pra ver, segue do Betão Olha o Tiago do Capê, vai montando o animal Tiago do Capê, vai na calda do boi Tiago do Capê, trouxe o lado, vai na calda do boi Vai descendo o Tiago do Capê, para a faca, a tranca na canhão Vai desequilibra aí Olha o Boi Olha o Gadesse, o Robertão, o Robertão trabalha, vai na calda do boi Trabalha aqui, nos manda gravatar, a fazenda, a pulsa das pedras Robertão, tranca na mão direita, o boi desequilibra aí Olha o Boi Tiago também vem convidando para a última semana da Gosto A etapa do Portava, aqui cá de Lagarto, no parque Zé Rocha, viu a primeira vez, quer passar agora aí do Bortrado, boi Olha o Tiago do Capê, vai montando o animal, dourinho Vai montando a Miss Ideadinha, produção do cara em roxão Trabalha a equipe de Lagarto Aras, RR, Tiago, bote da Silva, tranca nos dedos da mão direita Eita, o Boi desequilibra, cai Olha o Silvio, vai preparar o Verdinho, vamos lá, apertar tudo, ok, vai, boi Olha o Madonna, que vai desculando, o Trabalha Carlão Representa, agora Sebastião Fernandes, vai equipe pernambucana de Bonito, vai na calda do Bui Guardando de Cilando, acredito, ele vai para a faca, tranca na mão direita, o Boi Pesu Verdinho, prepara já, já vi Aí o Michaveia quer volta, retornou novamente, ele que alterou, representa Celso Ponte de Miranda Filho Convida para dezembro, CPMF Festival Celsinho está ligado conosco, bom dia, Celsinho, vai Michaveia E vai para a faca, tranca na canhota, vai desequilibrar aí Olha o Gui 200 mil em Lagarto no Parque, Zezar Rocha vai ter com o Japão descendo Aí o Tiago aqui vai desculando a mão, o canhota vai na calda do Bui, vai montando, o Excalibur O Ítalo ao seu lado, não vê, Bé sentares a bola Dupla do Sergipe, ele traga nos dedos da mão, canhota Olha o Gui Vem o Valdeu ao seu lado, ele representa o grupo Clóvis Paiva, Ribeirão, vem o Valdeu que a ver Cidinei quer volta, a Valdeu, vem ao seu lado, o Valdeu do Platini Platini está ligadinho conosco, alô velho Platini, quer passar a Valdeu, vai Gui Aí vai Cidinei montando a mesa, Arlene Max, é produção do Garanhão, já desaparecido, pegue pelo Max Valdeu que a ver, montando a Valentina, a bola, ele representa o grupo Clóvis Paiva Ele vai para a faca, tranca na direita, o Boi desequilibra O Neguetsu aqui volta, retorna a representação, quando os bandos da Chacra, Eloá, Catingueira da Palaíba Aí vai Neguetsu, o Giovani ao seu lado, ele representa a Catingueira, Chacra, Eloá, representa a Palaíba Neguetsu montando a animal, rola de touro, vai na cauda do Boi, retorna a volta, Vandari Neguetsu descendo, o Giovani ao seu lado, acredito, ele vai para a faca, é para fazer, vale Olha, volta, Vandari, vem Valdeu, vem Valdeu, vem Valdeu, vem Valdeu, vem Valdeu, aí trabalha a Vandari Vandari, descendo, vem Valdeu, quer ver, Vandari, trabalha, vai na cauda do Boi, Valdão, Goldeu Ele vai para a faca, ele tranca na canhó, até o Boi, escapulí, vai embora Vandari, Vandari, montando a animal, super rola de trabalha, Vandari, montando a animal, Belo Guedes A representação, nos bandos, Maras Guararapes, Zé Cábalo Aiga, desce o super campeão, Valdeu, que a veia, montando o super rola de vai na cauda do Boi Vem, que era guerra Valdeu, que a veia, descendo, vai na cauda do Boi, vai para a faca, Valdeu, tranca na direita E o Gia Lantera na verde Vem,shopalacajú, vai다가 Vai qualquer volta, ele vem montando animal, tordeiro, vai montando O水, o Trabala Raulzinho ao seu lado, é o Aras S2 Valserrib, Wesley, prata, de fraga, alrededor ao seu lado Ele representa o capitão, Aracajú Vai a canca do Edito, ele vai para a faixa agora, é para fazer, Valdeu Vāketa, vai para o Boi Virou uma vez, aqui tração, Toro Para passar, Toro, botrado, Tory Aí o Tampou, que volta novamente a representação Que nos manda aplicativo, moda a senta Santa Cruz, vai tambor, montando animal, tordeiro, montando o silver Aí tambor trabalha, vai na calda do boi Vai tambor descendo, ele vai pra faca Traga na direita, o boi cai Olha oi Alessio Cavalcante Vai na calda do boi Vai aqui do Parque Milano, ele representa Vai montando o Peter D aqui Vai verdinho, Carlinhos ao seu lado, ele traga na canha Tambor pesou, partiu, foi embora Prepara Raulzinho pra começar mais um Aí vai, que era, que era descendo, trabalha, que era Vai na calda do boi, verdinho ao seu lado, ele vai pra compra Tá rodado, equipe que nos manda pra Pernambuco Gera guerra, acredito, ele vai pra faca, ele traga na canhota Pra desequilibrar aí Olha oi Raulzinho é o Rio Grande do Norte, é Raul É o Raul Maia Filho, quem se apresenta Outra visão, começa agora a rodada com 10 Aí vem ele, passou a volta sensacional Olha o Rio Grande do Norte Raul, segura Raulzinho Paraíba É Arthur quem se apresenta Aí vem ele, Outra visão Ele vai trabalhando, vem controlando agora Arthur Guia, vem com tudo agora Da ponta do protetor sensacional Passa a volta, vem com você agora Solta a potência no braço pra fazer, valeu Então em quinto lugar, com 55 pontos Gera guerra Gera que se apresenta, Gera guerra Que volta agora, volta Gera, vem Gera Muito bom dia, sejam todos bem-vindos Estamos no Parque Buenelore E o Frei Miguelinho, é disputa categoria profissional Aí vem ele Vem, vem com tudo Gera guerra, vai com você Vai parando, vai ficando pra trás Não viu, foi embora Zero E aí, vem ele na pista agora É o Robertão Outra visão, trabalha, vai controlando O Robertão, vem aí Na ponta do protetor, passou a volta sensacional Vem, vem, agora É pra fazer valer, segura Betão Vai passar a semana toda aqui Assistência total pra Vaquerama Vaquejada da Arena Daqui não sai ninguém Aí Tambor, vem É pra fazer valer, segura Tambor Olha oi, vem agora Representa Lagardo Aí é Parque Zezé Rocha Lagardo, aí é Sergipe É na última de agosto Vem aí Vaquejada do Parque Zezé Rocha Vem Tiago Vai com tudo pra fazer Valeu Agora a pista liberada O Tiago já utilizou Parque Zezé Rocha Aí é Lagardo, Sergipe Vem ele Vem Na ponta do protetor, passou a volta Vai com tudo agora Tiago, solta a potência Pra fazer valer, segura Que se apresenta Aí vem ele Uma vez É campeonato Portal Vaquejada É Parque Boinelor E aí vem ele Aí vem o Walter Xavier Aí vem Na ponta do protetor Passou a volta Sensacional Vem Walter Vai com tudo pra fazer valer Garoto Valeu oi Parque Boinelor O Tiago que se apresenta É Parque Zezé Rocha É a última semana do mês Vem aí Vem Parque Zezé Rocha Lagardo, Sergipe Tiago Passou a volta Vai com tudo agora É pra fazer valer Segura garoto Zero Tiago do Japi Opa Que Zezé Rocha Lagardo Aí a Sergipe É o Tiago Ele vem da pista Nesse momento Aí vem ele Vem Tiago O Japi Vem Vem Toca pra frente Agora na ponta do protetor Passou a volta Sensacional Tiago Vai com tudo Garoto Olha oi Uma vez Walter Xavier Vem aí Ele Vandari E elas Guaraná Piscar O Anu Que vem Na casa Do Aragão Passou a volta Vem com tudo Agora Walter Xavier Tá com você É pra fazer valer Garoto Segura É ele Que vem na pista Agora É ele Que vem agora Pra desempatar Boi brigou Boi brigou Vai se quiser Boi brigou Aí vem ele Tá valendo Vem com tudo Agora Tambor Vem Vem Na ponta do protetor Passou a volta Sensacional Tem que fazer Valeu Vem com tudo Agora Segura Valeu Oi Valendo Título de campeão Valendo 50 pontos Do campeonato Portal Vaquejada O brasileirão Tá esquentando O brasileirão Tá esquentando Aí vem ele Aí vem Tambor Aí vem Perdoa Boca Agora Pra fazer Valer Segura Zero O líder Aí vem ele Aí vem ele É o Parque Zezé Rocha Lagarto Sergipe É o Thiago Japinho É o novo líder Vai com tudo Pra fazer Valer Garoto Zero Ele vem na pista Ele vem na pista Desse momento Porque vale 50 pontos Vale o título De campeão E soma 50 pontos Aí vem ele Aí vem Tambor Vem Ele vai Trabalhando Ele vai Controlando Passou a volta Sensacional Tambor Vai com tudo Agora Pra fazer Valer Garoto Parque Zezé Rocha Tchau.